Destruir o mito para assumir o maior parque aquático do Brasil? Eis a questão. No primeiro momento poderia parecer apenas ódio, orgulho ferido, ou seja lá o que for que venha dos sentimentos de um ser humano que tinha tudo e começou a ver seu império ruído. No entanto, embora chegue a parecer disparate e coisa de quem não está raciocinando dentro da lógica admitida pela sociedade quando se junta as peças do jogo de xadrez e se tenta enxergar as verdadeiras intenções que estariam por detrás de todos esses atos intempestivos, o que surge é uma verdadeira teoria da conspiração. Primeiro, tomando por exemplo a própria história desta cidade de muitos coronéis dos tempos do café e cuja elite ainda continua tendo resquícios característicos de ter se originado das classes europeias culturalmente menos favorecidas, notadamente portugueses e italianos. O autoritarismo e o egoísmo, a lei do talião, ou sendo mais claro, o que importa é o meu umbigo e dane-se a sociedade. Mais recente, no entanto, está a história do clube de campo Álvaro Brito, que já foi um dos maiores clubes sociais do interior e após registrar episódios semelhantes, onde o interesse pessoal avançou a sociedade social ou da sociedade, acabou se transformando numa sala de jogo de baralho. E agora, de forma nebulosa, tenta se reerguer de forma não muito transparente. Dentro desse contexto, tivemos várias outras associações. Numa terra em que todo mundo quer ser mais esperto que o outro, ou que a maioria quer enganar a todos para se recuperar, o coletivo acaba sempre sucumbindo ao umbigo dos que conseguem assumir o poder. Saindo do fato histórico e tentando entender o protagonista do atual momento, que já estaria provocando intranquilidade naqueles que mesmo instintivamente enxergam a importância do termo dos aranjais na vida de toda a população, eis que hoje já é o principal propulsor da economia regional e seu maior fator de distribuição de renda, por representar a geração de algo em torno de 50% dos empregos diretos e indiretos existentes no município, vamos à análise da figura pública do advogado Caio Pinto. De família tradicional, perdeu o pai de quem leva o mesmo nome e sobrenome muito cedo. Foi criado pela mãe, hoje professora aposentada, ajudada na educação por parentes mais próximos. Formado em direito, passou a exercer a profissão junto com o tio paterno, e de lá saiu após a avança pessoal com ele, e ter vislumbrado a possibilidade de alçar voo alto, entrando no seio da família Benatti, conquistando a confiança do empresário e empreendedor Benito Benatti, que foi o maior prefeito que essa cidade já teve, sem nunca ter sentado na cadeira de chefe do sentimento local. Gaia se notabilizou pelo raciocínio rápido e pela capacidade de decifrar os meandros da corrompida estrutura estatal existente no país, principalmente no episódio em que foi lacrado o poço da Petrobras, de onde o Termas tirava as suas águas quentes. Representando o Termas e seu idealizador como um homem com confiança e com ingerência dele, assumiu a direção do primeiro ressorte, construído em Olímpia, inclusive montando uma empresa em sociedade com uma neta de Benatti, um verdadeiro filho por afinidade do empresário. Com certeza, participou de todos os episódios marcantes da vida do mito Benatti e do próprio Termas, de quem era procurador nos últimos aproximadamente dez anos, orientando juridicamente, opinando pessoalmente, tentando resolver os principais problemas, como os do ocidente da bolha, por exemplo. Este fato merece uma pequena explicação, né? Primeiro, é um brinquedo radical, e como tal, ele é passível do usuário sofrer acidentes. Daí a experiência ou a existência de placas orientando sobre o que não poderia se fazer ao utilizá-lo. E foi uma das grandes atrações do Termas por muito tempo, sem que nada de mais grave ocorresse. Acontece que neste mesmo espaço de tempo, o número de visitantes e usuários do parque aquático praticamente triplicou, e até quadruplicou, aumentando com isso a possibilidade de acidentes em todos os brinquedos considerados radicais. Dentro desse prisma, o parque atualmente está até abaixo dos índices de acidentes em equipamentos do gênero, pois em todo o mundo estes podem acontecer, pois são radicais justamente por representar o desafio e expor o usuário ao perigo do próprio acidente. Se você não seguir todas as normas impostas para a utilização da atração, fatalmente sofrerá consequências. Imagine alguém que escala uma parede, ou ainda anda pela corda de uma tirolesa em grande altura, e não toma as devidas precauções com cordas, ganchas e cintos. Sem dúvidas, ficará sujeito a consequências de tal imprudência. Daí a classificação de radical. Deu para entender? Mas voltando ao histórico do nosso protagonista de hoje, o advogado Caia Piton, a quem por este jornalista ter sido também um dos interlocutores de confiança do sonhador Benito Penati durante as várias décadas, e ter participado de várias situações em que se fazia necessária a reflexão crítica, principalmente na área de comunicação, este comunista, este colunista, passou a conhecer e admirar o Caia, principalmente, com tanta capacidade de argumentação e coragem de agir. À frente do ressorte, Caia pegou um empreendimento que, segundo ele, tinha alguns milhões de dívidas, e passou a utilizar as principais ferramentas do mundo tecnológico moderno para erguê-lo. Acontece que, por ser adepto da exposição pública e da demonstração do glamour e do poder através das colunas sociais e das manifestações de opulência, demonstrando achar que a vida tem que ser muito luxo, acabou aprendendo a utilizar uma ferramenta que, filosoficamente, vem sendo chamada de pós-verdade, inclusive em seu marketing pessoal. O que importa não é a realidade dos fatos na pós-verdade, mas sim impor como verdade a população como um todo, ou em grupos específicos, aquilo que se cria na imaginação, como sendo ou aquilo que se quer que a população acredite que esteja acontecendo, mesmo que não seja verdade. Daí o rótulo de pós-verdade. Esse princípio começou a ser descoberto ou formatado com a publicidade e a chamada propaganda sublinear, que tem também como base a tese do ministro da propaganda de Hitler, Goebbels, para quem uma mentira repetida várias vezes se transforma em verdade. No entanto, hoje, com muito mais recursos, no lugar dos megafones utilizados na Alemanha nazista, se utilizam as redes sociais e verdadeiras revoluções e golpes se fazem através delas. Inclusive, a que derrubou a presidência de Hitler. Por Temer e Aécio. O ministro da Educação, recentemente, foi flagrado, utilizando a técnica para vender a ideia de que a reforma da educação que estava propondo seria a solução de todos os problemas que o setor atravessa atualmente. Simplesmente, contrata-se blogueiros e verdadeiros profissionais especializados em redes sociais para ficar plantando falsas verdades e defendendo estas teses fictícias de quem paga. Seja através de informações falsas, seja através da marcação cerrada e das respostas imediadas a qualquer comentário que contrarie a teoria que se quer impor. Caia contratou e levou para o seu lado um dos melhores quase hackers deste setor. E passou a tentar criar no inconsciente coletivo a ideia de que é um grande administrador, mesmo tendo triplicado a dívida do empreendimento que a administra e ter deixado a deterioração se impor no local. Pelo menos é o que dizem. Parte dos condôminos está em processo que agora está sob o segredo de justiça. mas enquanto não estava, este comunista baixou o processo pela internet. E que se pode denotar de uma simples busca no saco de justiça também é o número elevado de processos de cobrança que correm na comarca local. Em nome, tanto do Termasul e Ressortes como do Tutti Ressortes. Só em um deles existe uma dívida de 380 mil reais de compra de lençóis e que não foram pagos. E o pior é que caia contra as afirmações de condôminos e até das dezenas de funcionários e prestadores de serviço que estão sem receber continua a propagar que o Ressortes vai às mil maravilhas e através de situações mediáticas consegue apoio até de secretários do município e também do Estado. Mas o Ressortes, assim como o Termas, não é a Prefeitura. Não é regido pelo direito público onde só se pode fazer o que está previsto nas leis e não o que a lei não proíbe que diz o direito privado. Portanto, tem que entender, tem que atender o interesse de seus condôminos, de seus associados, respectivamente, e não de toda a população. mas a saga do cavaleiro templário midiático Tupiniquim Sir Caia teve início numa queda de braços com o filho de Benito, Maurício Benati, dentro do próprio Ressortes, que resultou na perda do poder dele, Caia, ou seja, sua empresa que administrava o condomínio, o complexo todo de apartamentos, lojas, áreas de serviço, e o serviço de hotelaria, que é o pool de propriedade de apartamentos, que colocam suas propriedades para locação e sistema de hotelaria. Perdeu em eleição e por decisão eliminada da justiça o primeiro, ou seja, o condomínio, que continuou apenas com a locação dos apartamentos, o serviço de hotelaria. Daí começou a polêmica. Caia, num primeiro momento, ao eleger como destinatário de sua campanha de desmoralização, o vice-presidente do parque, a terra Jorge Noronha, que está ao lado de Benito desde a elaboração da primeira maquete do terreno há mais de 30 anos, colocando no papel, arquitetando todos os sonhos do empresário e transformando-os em realidade, Noronha hoje é um especialista em parques aquáticos. E a gerente-geral Débora Vicente, que também está ao lado de Benito há décadas e conhece como ninguém todos os detalhes da administração do parque, poderia ter suas atitudes interpretadas como birra ou como reação a um possível apoio que esperava obter deles e não teve na pendenga contra o filho de Benito. Só para vocês terem uma ligeira ideia, Caia, alguns meses atrás, quando a gerente do parque perdeu o seu macaquinho de estimação, simplesmente deu de presente para ela um cachorro que custa por volta de 5 mil reais. Também se postava não só como orientador jurídico, mas como grande amigo do vice-presidente, sendo frequentador até a residência desse. Portanto, soa bastante estranho uma atitude destas, questionando a administração do Termas nos dois últimos anos e querendo passar que isso se dá pela falta de capacidade do empresário. Benito Benatti continua lusto e disse para este comunista na semana passada que além de continuar a dirigir o Termas, ele poderia dirigir até por mais 20 anos se quisesse, mas que hoje prefere ficar na área que busque novas atuações e passar a parte administrativa para o seu vice-presidente. Por isso quer que ele seja o seu sucessor. Aliás, todas as interrogações e dúvidas levantadas por Caia sobre o Termas não tem como ser dissociadas dele mesmo. Ou seja, se era advogado do parque, orientador jurídico, amigo, gente de casa de Benito, Jorge e Débora, como não acreditar que tudo que está questionando ele não saiba a resposta e não tenha ele mesmo não tenha ele mesmo orientado para que as coisas se descem do modo que está levantando suspeitas. Aliás, até o momento não existe nenhuma acusação deste que caracteriza ilegalidade, pois o Termas como associação legalmente tem que ter aprovação da maioria de seus associados e não de apenas um que pertencia ao quadro de administradores e hoje cospe no prato que comeu. Mas esta semana após os últimos acontecimentos e as últimas manifestações tanto do parque dos advogados do Benito que deram inclusive entrevista coletiva para explicar a situação sobre a ótica jurídica e até pela audiência de conciliação no processo por dano moral que a família move contra a Caia e as suas próprias manifestações através de seus mecanismos de pós-verdades na internet a impressão é que a situação é bem mais complexa do que poderia imaginar este filho da Sofia no primeiro instante. Muito além da simples birrinha contra os ex-amigos e protegidos agora vítimas de campanha para deneguir a imagem Caia dá amostra de querer algo bem maior. Quando expõe o vice-presidente do parque Jorge Noronha simplesmente tenta destruir aquele que Benito já se manifestou publicamente que entende ser o melhor para sucedê-lo na direção do parque pois pretende continuar ainda por muitos anos na situação atual ou seja com Jorge administrando e viabilizando os projetos que ele quer continuar quer continuar buscando ideias e atrações pelo mundo afora pois ainda sonha ver o Termas se transformar no maior e mais visitado parque aquático do mundo mas o que é pior é que diferentemente do que afirma quando diz que quer blindar a figura do empresário que tem mais de 80 anos ao colocar que Jorge e Débora assumiram o comando do Termas nos últimos dois anos consciente servindo de boi de piranha ou inconscientemente levado pela emoção acaba dando a entender que tudo isso aconteceu por falta de condições de saúde do empresário o que não é verdade de uma reflexão mais apurada não dá para fugir da conclusão de que o que se está tentando fazer é destruir o mito é dizer que Benito não existe mais para o Termas e abrir espaço para que outros e Caia poderia estar achando que até ele mesmo possam disputar as eleições para assumir o comando do maior e mais bonito parque aquático e o mais visitado do Brasil e o quinto do mundo deste ponto não dá também para fugir do ditado futebolístico de que em time que está ganhando não se mexe e também não dá para abrir mão desse termo na direção da maior alavanca econômica que o clube já teve que é o Termas aquele que está lá desde o início que hoje é um dos maiores especialistas em parques aquáticos talvez do mundo a não ser que queiramos transformar o Termas em mais um clube de campo você decide até que há um clube de campo